Fala pessoal, beleza? Aqui é tudo de Demonstrians. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te explicar por que quando o cara é faixa preta de judô, ele já entra no jiu-jitsu recebendo a graduação da faixa azul. Beleza? Então, vamos para o vídeo. Assim pessoal, o que eu quero que vocês entendam, muitas pessoas veem quando, vamos supor, o cara é faixa preta de judô, certo? E entra no jiu-jitsu, por que ele já pega a faixa azul? Cara, ele tem um livro técnico muito grande, entendeu? Porque tipo, o judô não é só tipo queda, ele tem queda e imobilização. As imobilizações do jiu-jitsu. É mais curtinho, mas, lógico, que eles veem mais queda, mas eles veem parte de torta também, de estrangulamento, de chave de braço, entendeu? Então, eles têm uma grande noção. Imagina, um cara é faixa preta de judô, aí vai para o campeonato de jiu-jitsu, faixa branca. Às vezes pega um cara que iniciou uma semana, não sabe quase nada no jiu-jitsu, vai ter muita vantagem em cima. Então, por isso que os caras recebem a faixa azul. Por que? Na faixa azul, eles já vão lutar com alguém no nível técnico igual a eles. Lógico que a chave queda, pô, faixa preta, só se o outro cara treinar também é judô, né? Mas o faixa preta de judô tem uma técnica muito afiada, pessoal. Isso até aconteceu aqui na academia. Chegou um cara que era faixa preta da seleção brasileira de judô, se não me engano. Krai, o nome dele. Se você estiver vendo esse vídeo aí, já mando um abraço para ele. O cara é muito fera, ele domina muito o judô. Está passando com um bom conhecimento lá na academia da agência da Fumaça Fight aqui em Salgueiro. Se você está vendo esse vídeo de Salgueiro, já deixa eu convidar aí ou qualquer coisa. Me chama aí no direct, esse é o meu Instagram, certo? Se é de Salgueiro, região perto, para a gente fazer um treino de jiu-jitsu aí, conhecer a academia lá. Quem sabe ir treinar com a gente, beleza? Mas voltando. Ele recebeu a faixa azul do professor Júlio Sérgio Fumaça aqui, que é o nosso professor. Por quê? Porque ele era a faixa preta de judô, pessoal. Então, ele logicamente recebe a faixa azul. Porque ele já tem um nível muito grande, pessoal. Ele não é tipo um iniciante no jiu-jitsu. Ele tem um conhecimento muito grande. Então, ele tem que ter essa faixa. Por quê? Porque dali, quem imagina, até para ele é ruim. Começar na faixa branca. Lógico, tem aquele negócio, a faixa branca é ruim, mas não é isso. Quem imagina, igual eu falei, se você ir para o campeonato, ele vai ter muita vantagem. Tipo, o cara, faixa preta de judô, lutando com faixa branca, que acaba de começar no jiu-jitsu. Pô, ele tem uma vantagem muito grande. Já ele na faixa azul, não. Ele vai pegar um cara que também já tem uma noção muito boa do jiu-jitsu. Lógico, não tem a mesma noção que ele na queda. Só se ele não ajudou, igual eu falei. Mas vai ser uma luta justa. Mas, tipo, ele já vai ter um cara que tem uma noção. Ele não vai pegar um cara que começou há uma semana, há um mês. Que não tem nem muito conhecimento da técnica ainda. Então, pessoal, eu acho muito plausível. Isso é até uma questão meio polêmica, né? Porque muitas pessoas não acham certo. O cara tem que começar também igual todo mundo, na faixa branca. Mas, assim, minha opinião, eu acho certo o cara pegar. Porque ele tem um conhecimento. Tanto de queda, como torção e estrangulamento. Ele tem um conhecimento da arte suave. Ele não é um leigo. É diferente. Ah, lógico. Um cara que, no fim, nunca fez nenhum arte marcial. Entra no jiu-jitsu. Aí, se ele pegar a faixa branca. Por quê? Porque ele vai começar do zero. Ele não tem nenhum conhecimento sobre nenhum arte marcial. Pode até ter do Karatê, do Taekwondo. Lutas que não vem em muito chão, né? Desenvolvimento no chão, a luta é mais em pé. Mas, até esse pessoal que, tipo, já treina outra arte marcial, tem um bom conhecimento na técnica. Porque elas conhecem o corpo delas. Então, eles têm um bom conhecimento. É diferente, pessoal. Um pessoal que nunca treina nenhuma arte marcial. Aí, entra no jiu-jitsu. Tem que começar do zero mesmo. Pessoas que já são, tipo, faixa preta de Karatê, aí entra no jiu-jitsu. Ele, lógico, ele é um leigo, entre aspas, mas ele não tem uma noção muito no chão. Ele sabe muito bem ter uma base boa. Vai ser difícil derrubar ele pela base do Karatê. Mas, ele não tem uma noção específica ainda das técnicas do jiu-jitsu. Então, ele tem que começar da faixa branca igual a todo mundo. Então, eu acho muito válido esse cara pegar a faixa azul, pessoal. Porque, pô, igual eu falei, até não tem muito o que falar. Tipo, o cara tem a técnica. Ele tem o conhecimento. Então, pô, se ele é injusto, igual eu falei, bota ele no campeonato contra faixa branca. Entendeu? Então, tem que ser no mesmo nível. Bota ele na faixa azul ali, ele já vai ter um nível a mais. Vai pegar uma faixa azul duro, já tem um conhecimento. Não vai pegar um iniciante, igual na faixa branca. Beleza? Então, esse foi o vídeo hoje, pessoal. Se eu quis trazer essa é a minha opinião, beleza? Deixa aí nos comentários também a opinião de vocês. Se vocês são a favor contra esse tipo de coisa. Mas, assim, eu sou a favor. Porque, pô, o cara, ele tem um conhecimento muito grande da técnica. Então, ele tem que começar a jogar ele na faixa azul. Então, espero que eu tenha gostado desse vídeo. Pessoal, todos os patrocinadores que ajudam o canal. Aqui está na descrição a academia que eu treino. Meu fisioterapeuta, minha nutricionista. A academia que eu treino. Meu preparador físico. Certo? Então, todos aqui na descrição. Só acessa lá que você vai ver. Também minhas redes sociais de Instagram, Facebook. Está aqui na descrição. Pessoal, o que eu estou pensando em fazer? Eu já tenho. Só que está meio parado um pouquinho. Um grupo no Telegram. O que vocês acham de fazer um grupo no Telegram? Só a gente aqui, beleza? Lá, vocês estando lá, quem fica lá, vai ter um conteúdo exclusivo. Tipo, coisas que eu não vou botar aqui no canal. Nem nas minhas redes sociais. Só vou produzir lá para o Telegram para vocês. Para vocês verem. Algumas dúvidas que vocês quiserem também me mandar com posição. Se a gente quiser debater lá. Porque a gente vai ser um grupo aberto. Lógico, vai ter regras. Não vai ser um grupo da bagaceira. Vai ser sobre Jiu-Jitsu, arte marcial. Priorizando o Jiu-Jitsu, né? Para vocês mandarem dúvidas. A gente debater. Algum assunto que sai no momento, entendeu? Mas é basicamente isso. Basicamente isso. Se vocês quiserem, já deixa aqui nos comentários embaixo. Porque eu vou estar revivendo lá o grupo no Telegram. Vou estar até deixando o link dela aqui. Para vocês entrarem lá quem quiser. Beleza? Também. Mais uma coisa muito importante, pessoal. Se inscreve no canal. Certo? Ativa o sininho. Me ajuda a bater a extra meter de 2 mil inscritos. Certo? Vai fortalecer muito o canal. Vocês se inscrevendo aí. Deixando um like. Muito importante também deixar o like. Fortalece muito, pessoal. Fico muito animado. Quando eu vejo muito like de vocês aí. Por quê? Porque eu sei que vocês estão gostando do vídeo. Certo? É um tipo um feedback que vocês me mandam. Pô, gostou do vídeo? Foi informativo? Vocês deixando um like lá. Pô, eu já vejo que eu vou estar sempre trazendo mais conteúdo para vocês. Porque vocês estão gostando. Certo? Esse é basicamente isso aí, pessoal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Ouça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.